Pessoal, eu fui na feira, eu tava com vontade Com meu fígado de porco, eu já cortei todo aqui, ó Aqui tem dois quilos e tanto de fígado de porco, ó Cortei pequenininho E pra eu temperar, eu peguei o redém do porco Vocês já viram o que é redém de porco? É essa aqui, parecendo uma telha de aranha Uma delícia essa banha Olha aqui, Mariana, mostra aqui, ó Olha em pé Então, olha E é uma delícia com esse redém Eu vou cortar tudo pequenininho Vou temperar, vai ser uma delícia Isso aqui vocês cortando, colocando aqui Com todo o tempero, colocando pra fritar um pouquinho E cozinhar, é uma maravilha E pra acompanhar Tem aqui o velho barreto O cruador de velho barreto Do modo retigo e bravo Com limão mirim Do meu quintal natural Então, gente Isso aqui é o redém do porco Pra quem não sabe, é o redém Eu vou começar a cortar E vou fritar pra temperar aquele pígado de porco Você vai ver que maravilha vai ficar Quando vocês matam o porco Pega o redém, não jogue fora E faça isso É maravilha, viu? E a banha serve pra fritar carne Fritar ovos Temperar comida O barulho que vocês estão vendo aí É do trem Que tá passando lá na linha Aí, ó Já cortei tudo E agora eu vou colocar pra fritar E fazer o tempero E temperar meu fígado O redém, pessoal Olha aqui pra vocês verem Isso aqui é o redém Eu já fritei O torresmo aqui, ó Vou mostrar pra vocês Como tirar o torresmo, ó Tá sem sal Esse aqui é o redém Parecendo a telha de aranha Que eu mostrei a vocês Aqui, ó O tanto que sobrou de banha Essa banha Eu vou fazer comida Bolo Vou fazer broa Vou fritar carne Deu quase um litro de banha Ó, pra vocês verem Quase um litro de banha Eu acho que deu um litro Vou reservar essa banha Vou colocar na vazia Pra fritar carne Fazer bolo Fazer comida Que beleza Vai ficar o fígado De porco Também o fígado só fica bom Se tiver o redém E agora eu vou adicionar Um quinol Vou adicionar o tempero Alho, tomate Cebola Coentro Pimentão Quer dizer o coentro Que eu vou botar ainda Tempero baiano Tecuminho Que é açafrão da terra Corante mesmo Cúrcuma Outras pessoas Dão o nome de Cúrcuma Cúrcuma não Açafrão Agora eu vou rechear E vou levar ao fogo Pouquinho do óleo Pra temperar Pronto Chega Sal Olha pessoal O fígado aí Já coloquei o fígado No fogo Deixa eu mostrar pra vocês O fígado aí Temperado E o feijão Já me esperando Olha aqui Então Agora eu vou colocar Daqui a pouco Na pressão Deixa eu entregar E a tampa Nessa não Essa tampa é do feijão Olha gente O fígado Que maravilha Uma delícia Viu Eu vou agora Experimentar Olha pra vocês Vem que panela Bonita de fígado E outra De feijão Bom meus amores Vocês estão servidos Gente A gente já comeu O fígado todo Aquela panela de fígado E esqueci De mostrar o resultado final Mas eu vou mostrar Pra vocês Olha que delícia Aqui só é colocar Farinha e comer Viu gente Olha o resultado Do fígado Você está servido Do outro lado Da telinha Vou colocar Farinha e já Vou comer Olha a farofa Da hora de noite O resto a gente já Terminou E esqueci de mostrar Pra vocês Um beijo E até a próxima Fique com Deus